Música Venezuelana de 21 anos é eleita a nova Miss Mundo. O concurso foi realizado em Londres. O concurso foi transmitido ao vivo para uma audiência estimada em mais de 1 bilhão de telespectadores de 150 países. Ibián Lunassol Sarkos foi a escolhida entre 113 candidatas. O segundo lugar foi para a Miss Filipinas e o terceiro para a Miss Porto Rico. Arte acontece no Centro Cultural Banco do Brasil à exposição Anticorpos, uma retrospectiva dos 20 anos de carreira dos irmãos Campana. Eles fazem sucesso no mundo inteiro com objetos e móveis de design surpreendentes. Não é só uma poltrona. É um tributo ao improviso e ao efêmero. Conceitos que fizeram os designers batizarem o móvel de favela. Cada objeto, cada móvel é carregado de histórias e memórias de Fernando e Humberto Campana. Os irmãos que nasceram no interior de São Paulo e ganharam o mundo se tornando figuras centrais do design internacional. É afinidade de alma. Mais que irmãos sócios, é a TV de cumplicidade. Essa retrospectiva dos irmãos Campana foi vista pela primeira vez em 2009 em um museu de design da Alemanha. A mostra já passou por Brasília e agora chega a São Paulo. Mas em cada exposição os Campana fazem questão de trazer um trabalho diferente. Aqui, o Centro Cultural Banco do Brasil foi inteiro entrelaçado. O prédio de 1918 ficou diferente. Os objetos dos irmãos viraram cenário e figurino do balé nacional de Marseille na França. A mistura surpreendente de materiais. Os puffs de tecido da série Orgânicos, que tem inspiração no ambiente natural do Brasil. E as irreverentes poltronas com bichos de pelúcia e bonecas. Em todas as salas, caixinhas trazem objetos pessoais dos irmãos, que ajudam o público a entender um pouco do processo de criação dos artistas. O nosso trabalho, design, hoje, ele conta uma história. Ele não é só função, praticidade. Existe isso, mas ele vai além disso. E a ideia dele não era contar uma história, seja cronológica ou seja por materiais. E sim contar uma história do que gera um projeto. A exposição Anticorpos vai até o dia 15 de janeiro e está no Centro Cultural Banco do Brasil, que fica na Rua Álvares Penteado, número 112, no centro de São Paulo. O público pode visitar a mostra de terça a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é gratuita. Lady Gaga é a grande vencedora do MTV Europe Music Awards, realizado neste domingo na Irlanda do Norte. A cantora nova-iorquina recebeu 4 dos 6 prêmios aos quais concorria. Com isso, Lady Gaga derrotou o Katy Perry, que neste ano concorria com 4 indicações, mas recebeu apenas uma estatueta. Gaga foi eleita nas categorias Melhor Artista Feminina, Melhor Música, Melhor Vídeo, além de levar o principal prêmio do público. E é o som de Lady Gaga que encerra o Gazeta News de hoje. Tenha um ótimo fim de tarde. Música, Melhor Vídeo, Música, Melhor Vídeo, Música, Melhor Vídeo, Música, Melhor Vídeo, Música, Melhor Vídeo,